Foi um vídeo pra nós, vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui ó, pode soltar, vai lá Tadinho, bichinho assustou com o trovão, colocou a mão no coração, olha lá ó Esquilo acorda assustado com o trovão e põe a mão no coração gente, olha lá Tadinho Parece gente, ai meu Deus que susto, e piscou o olhinho ainda Disparou o coração rapaz, segurou o coração com a mão ó Trovão assusta né Como é que conseguiram? É Big Brother, é Big Esquilo isso ai Esquilo Brother, olha mas levou um susto tadinho, olha lá ele vai acalmando, foi só um trovão Olha que bonitinho, olha a mãozinha no coração Ai meu Deus do céu Quem tava gravando Ana? Boa pergunta Mas esses dias, quando foi ontem, anteontem, caiu bastante trovão aqui né Nossa verdade, assustou mesmo Boa noite, os esquilinhos, tudo com a mão do coração Veio forte trovão, aqui cai muito trovão Aliás o Brasil é um dos países que mais cai trovão E a nossa região, ela é premiada viu gente Porque cai muito trovão aqui, muito, muito, muito trovão A nossa região, ela é um dos países que mais tem que estar aqui no Brasil A nossa região, ela é um dos países que mais tem que estar aqui no Brasil E aí E aí E aí